Boa noite aos três, é um grande prazer recebê-los aqui e agora a gente vai abrir a palavra a cada um de vocês, por ordem do livro, Monja Coen, por favor. Muito obrigada, é uma alegria para mim, é uma grande honra estar compartilhando esse livro com o padre Lancelotti, com o pastor Henrique Vieira, que é bom que estamos juntos, que bom que temos pensamentos que se aproximam daquilo que nós podemos chamar de amor. Será que somos capazes de encontrar essa perfeição da vida em cada criatura que encontramos? Reconhecemos a capacidade de querer bem a cada pessoa, independente do seu, da sua roupa, da sua cor, do seu time de futebol, né? Tava brincando ontem, o pastor é do Rio de Janeiro e ele é do Flamengo. Campeão brasileiro, né? Então é uma beleza, é uma alegria, né? A festa daquele que ganha, né? E depois entraram um monte de criancinhas no campo, que eram os filhos, as filhas dos jogadores. Então quando a gente vê essa festa, essa alegria de ganhar, que seja um jogo de futebol, existe o que? Uma amorosidade, né? Uma ternura, uma alegria de estar junto, mas tem o choro daquele que perdeu, o choro daquele que não conseguiu fazer o pênalti, que escapou, que sem querer foi para outro lugar, porque o querer dele era outro e a nossa vida tem um pouco disso, né? Nem sempre é como nós queremos e às vezes a gente vai dar um chute e ele erra um pouquinho, né? Mas não desistimos, eu acho que sobre o amor tem um pouco com isso também, que a gente não desiste de nossos propósitos. E eu acho que, eu conheço mais o padre Lancelotti do que o pastor, desculpe, né? Há muitos anos que a gente tem se encontrado aqui em São Paulo e é uma pessoa que nunca desiste. E nunca desiste de ninguém. E aí eu vou falar de um outro personagem de futebol que chama Abel Ferreira. Pois é, o Abel Ferreira veio me visitar, vocês não acreditam, né? O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, veio um dia me visitar, porque ele disse que quando ele era, ele estava trabalhando lá em Portugal, a moça que era psicóloga do time, disse assim, você é muito bravo, muito nervoso, eu vou te passar uns vídeos da monja para você assistir. Aí ele veio me visitar e ele falou assim, eu posso levar minha mulher e minhas filhas? Eu falei, me honra mais ainda. E foi tudo em segredo, não era uma coisa pública, às vezes o pessoal faz isso para chamar atenção, né? Para aparecer nos jornais, não, ninguém sabia, foi uma coisa só entre nós. Ele veio ao templo, ele trouxe a esposa e as filhas, lindas meninas, portuguesas, muito agradáveis, e ele fez meditação comigo. Ele pediu que ele queria sentar em meditação, mas ele falou uma coisa para mim, que foi de tudo que ele possa ter dito importante, ele diz, eu nunca desisto de ninguém. Eu nunca desisto de nenhum jogador, se ele quer fazer gol, fazendo aquela bicicleta assim para trás, né? E tinha um que não conseguia, ele disse, não tem importância, se ele quer fazer, ele vai conseguir fazer, e eu não desisto. Eles podem desistir de mim, mas eu não desisto de ninguém, isso é amor. E ele disse que muitas vezes, ele fica muito bravo com os meninos, né? E ele disse assim, eu fico bravo porque eu gosto de vocês, porque gostar de alguém e amar alguém, não é dar tapinha no ombro como a gente viu outro dia aí, né? Vocês viram, né? Aquilo é feio, aquilo é um insulto, né? Aquilo foi um insulto, isso não é amor, não. E muitas vezes nós temos que aprender a amar. Eu acho que amar a gente aprende, a gente treina. Se a gente não recebeu antes, dona Zilda Arnes dizia que a violência começa no útero materno. A maneira que foi gerado, a maneira que todo mundo quis ou não quis, né? Mas de repente você ensina e aprende a amar. E como que se aprende a amar? Amando, cuidando, sendo corresponsável pela realidade em que vivemos. E incluindo, acolhendo e não afastando. Não é padre, quando ficavam aqueles cones embaixo dos viadutos, né? Lá no início da vida paulista que eu passo muito por lá. E estava o padre lá, tem que tirar isso daqui, né? Porque tem que ter direito a dormir, a se deitar. Agora eles estão lá com barraquinhas, com cachorrinhos. Tinha uma veterinária que falou conosco agora há pouco, né? Professora de veterinária daqui. Não é os cachorrinhos. A importância do afeto. O pessoal que está na rua precisa desse afeto. O bichinho que é o protetor, mas que é o amor também, a ternura. A gente precisa de afago. Precisa de comida, precisa de saúde. Precisa de trabalho. Precisa de afeto, de afago. E a gente vê que isso acontece às vezes com um bichinho, um gatinho, um cachorrinho. Um morador de rua que põe o cachorro dele dentro do carrinho do supermercado, porque o chão está quente, né? Não vai cair mais patinhas. Tem coisas assim que a pessoa não percebe. Não olha, não vê. Eu lembro que quando uma vez o Papa Francisco disse assim, olha os pobres, né? E o pessoal falou assim, eu vi. Eu olhei, então a lei passou, já fez. Como se olhar, quando a gente fala olhar, é cuidar. É querer bem. É reconhecer um semelhante. Porque não somos iguais. Isso eu faço questão da gente se lembrar. Porque até na nossa Constituição, né? Somos todos iguais perante a lei. Que absurdo. Nós não somos iguais. As nossas necessidades não são exatamente as mesmas. E quando a gente percebe isso, e você vê cada ser, cada criatura, como essa manifestação sagrada. O que eu tenho, que troca nós podemos ter, né? O que eu tenho a oferecer, não é só o que eu tenho que tirar. Mas ao mesmo tempo, na hora que eu ofereço alguma coisa, eu recebo de volta. Então pra mim amor é um pouco isso. Eu queria que vocês lessem o livro. É, e a gente pode conversar melhor depois sobre isso. Tá bom? Muito obrigada, monja. Vamos ouvir agora o pastor Henrique Vieira. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Natália. Obrigado à faculdade, à editora Vozes, ao Padre Júlio, ao Monja Coen. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria muito pedir ao Monja Coen que se reúna com o Dorival Júnior, o técnico do Flamengo. É bem importante isso. A gente pode depois tratar isso rápido. Por favor. Agora eu tô entendendo muita coisa sobre o Palmeiras. Injusto, hein? Injusto. Segundo, parabenizar a faculdade por esse sofá. Vocês já sentaram aqui? É impressionante. Eu queria levar de brinde isso aqui. E nunca mais sair desse lugar. Veja, a vida é muito potente, cheia de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, tão frágil. É mesmo um piscar de olhos, é mesmo uma gota no oceano. Como diz Toquinho, eu fico pensando na vida, sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, o que dá pra entender, a gente mal nasce e começa a morrer. Se a vida é esse espetáculo frágil, potente, mas, ao mesmo tempo, precário, a melhor maneira de impregnar de sentido a nossa existência é amando. Essa é a nossa aposta. O amor impregna a nossa vida de sentido e de propósito. E o amor não é meramente um sentimento, isso passa por todo o livro. Envolve sentimentos, sensações e emoções. Mas, com certeza, o amor é muito mais do que isso. O amor é uma consciência e uma decisão ética, um modo de organizar a vida. Tem uma escritora, Bell Rooks, que fala, o amor é aquilo que o amor faz. Então, o amor não é meramente sentimentalismo. O amor é acontecimento, é feitura, é cotidiano, é modo de organizar o tempo, a vida e as escolhas. Eu acho que isso passa por nosso livro, por nossos textos e nossa compreensão. O amor não é um voluntarismo sentimental. O amor é uma decisão consciente diante da potência frágil que é viver. E daí, a primeira dimensão... Alô? Eu gosto de chamar a atenção... Que é a dimensão dos pequenos gestos cotidianos que cuidam da vida e manifestam o amor. Essa foi a opção que eu fiz no meu texto, de começar demonstrando como o amor, no cotidiano, pode se manifestar. Eu sou neto de uma vovó chamada Rutinha. Hoje, ela já brinca de amor na eternidade. Não está mais entre nós. Mas eu cresci debaixo do cuidado dessa senhora. E eu lembro que, quando eu ia visitar a vovó Ruth, sempre era um momento muito gostoso, muito acolhedor, muito carinhoso. A gente jogava dominó junto, aquele jogo da pareta. Ela super antenada em futebol. A gente falava sobre futebol. Enfim, vovó Ruth é uma expressão de cuidado, carinho e afeto na minha vida. Uma das memórias mais bonitas que eu tenho é a vovó Ruth. Quando chegava a hora de ir embora, a gente se despedia. Ela sempre com aquele abraço muito carinhoso. E eu descia ali do bloco dela, ia caminhando pela calçada em direção à portaria do condomínio. E eu sempre, 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 quando estava nessa calçada, na calçada, em direção à portaria, olhava para trás, sabe, monja? E a vovó, a gente já tinha se despedido, dado mil abraços, e, invariavelmente, a vovó Ruth estava na janela com seu sorriso, estendendo a sua mão e dando mais aquele tchauzinho e dizendo, Deus te abençoe. E depois que a vovó partiu, e eu fui lá na casa dela resolver alguma coisa, e desci as escadas, e fui caminhando em direção à portaria, e fiz o gesto de olhar para trás, naquele dia, naquele momento, quando eu vi a janela vazia, eu, então, entendi o milagre disponível todas as vezes que aquela janela estava cheia. Simples assim. Eu preciso falar sobre o amor resgatando gestos singelos e repetidos, talvez cotidianos e aparentemente banais, mas que impregnam a nossa vida de sentido. Quando a janela ficou vazia, eu entendi a sacralidade daquele gesto da janela cheia com esse transbordamento de afeto da vovó Ruth acompanhando com seus olhos a minha caminhada em direção à portaria. Quando, em 2003, eu tive uma doença grave na visão, eu perdi parte da minha visão em 2003, quando eu tinha 16 anos, eu estava, assim, no auge da minha adolescência, feliz da vida, entrando de férias, tinha força integral para estudar no ano seguinte. Eu venho de uma família mais pobre e eu lembro da minha alegria, dizendo, mãe, sou um bom estudante, está dando tudo certo e a escola até me deu força integral para o ano que vem. Eu lembro da alegria da minha mãe, deu uma ajudada no orçamento lá de casa. Era um momento gostoso da minha adolescência. Mas, do nada, eu comecei tudo embaçado, fui diagnosticado com uma neurite ótica bilateral, que é uma inflamação aqui no nervo, e perdendo a minha visão muito agudamente. E o ano de 2004 foi todo em cima de tratamento, pesquisa, eu não enxergando as coisas, e eu lembro, primeiro, do colo da minha mãe, em momentos que eu queria desistir de tudo, e ali a minha mãe chorando comigo e atravessando aquele momento, e era nítido o quanto minha mãe, se pudesse, trocaria de lugar comigo. E, na escola, quatro amigos meus, o Tiago Santos, o Tiago Arruda, a Júlia Bittencourt e o Franco de Castro. Os quatro amigos passaram o ano inteiro revezando o ano e copiando a matéria do quadro para mim. No vestibular, concorrência, meritocracia, quem é o primeiro no simulado em relação ao candidato vaga? Não, quatro amigos passaram o ano inteiro lendo a vida, o quadro para mim. Eu preciso falar do amor fazendo referência ao colo da minha mãe, ao tchau da vovó e aos olhos dos meus amigos enxergando por mim e para mim quando a minha visão falhou. Eu não sei se vocês sentem uma certa asfixia existencial por conta da intolerância, do ódio. A rua, cada vez mais, é um espaço de confronto, não de encontro. Armas, câmera, vigilância, controle, ameaça, medo. Nós podemos impregnar os espaços com gestos singelos e sinceros que dão outros sinais. Eu preciso falar sobre o amor de maneira simples e cotidiana, lembrando dos meus quatro amigos do colo da minha mãe e do sorriso da minha avó e da simplicidade sagrada e milagrosa daquela janela preenchida pelo rosto da vovó Rutinha. Mas para terminar, sou pastor, mas tenho bom senso, já vou terminar? Tem um outro elemento importante. É insuficiente falar nesse universo relacional e nas imagens e nos gestos que eu pontuei. Porque tem um elemento que eu preciso disputar e nós apontamos isso no livro também. O caráter público, ético e político do amor. E não estou falando de partido nem de eleição. Estou falando de chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Estou falando do amor não como algo alienado e alienante circunscrito a uma casa afastada dos dramas do mundo. Eu estou falando de um amor que é inquieto e rebelde diante das injustiças, da violência, da exploração e da desigualdade. De um amor que é inquieto diante do fato de que milhares de crianças vão terminar o dia hoje com fome. Um amor que é inquieto ao saber e sentir que a cada 28 minutos um jovem negro é executado no Brasil e o racismo está na violência, na naturalização dessa violência porque mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. O amor fica inquieto diante da cultura do estupro e do feminicídio. O amor fica inquieto ao saber que a expectativa de vida de transexuais e travestis no Brasil é de 35 anos. O amor fica inquieto ao saber da violência histórica contra os indígenas, os quilombolas, os camponeses e a agressão sistemática contra a mãe terra. Não, não. O amor não é um mero sentimento circunscrito a um casal e a uma casa. O amor nos faz chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo o nosso mundo de dor. Portanto, ele nos compromete eticamente e politicamente e existencialmente e afetivamente e cotidianamente com a justiça com a paz e com os corpos oprimidos na história. Termino com uma citação do Evangelho Mateus capítulo 25 quando Jesus que não viu Deus acima de tudo mas viu Deus entre nós e Jesus disse aos seus discípulos quando eu tive fome me deram de comer quando eu tive sede me deram de beber quando eu estava nu vocês me vestiram e aqui essa nudez não é uma nudez moral tem uma precariedade absoluta de não poder nem se proteger do calor ou do frio não tem uma vestimenta e tem um outro elemento que um teólogo amigo meu Ronilso Pacheco fala que essa roupa é a roupa da dignidade do direito então quantos corpos não estão vestidos de cidadania porque são corpos eleitos para o abate para o descarte para a eliminação quando eu estava preso vocês me visitaram quando eu estava doente vocês me socorreram e quando eu não tinha uma pátria uma terra vocês me acolheram mas senhor quando foi que nós fizemos essas coisas e diz lá o Jesus Cristo de Nazaré quando fizeram a um destes meus irmãos fizeram para mim tipo não me procure no alto me procure ao lado e mais do que ao lado me procure e me encontre justamente no semblante que a sociedade insiste em eleger para maltratar e para matar portanto o amor é uma decisão política de enfrentar a opressão denunciar os opressores e estar ao lado dos oprimidos por isso eu concordo com o samba enredo da mangueira Jesus da gente rosto negro sanguinho de corpo de mulher por isso eu concordo que determinado cristianismo mataria Jesus hoje usando o nome de Jesus para isso e por isso eu creio que Jesus sequer é propriedade do cristianismo ou de uma religião e por isso eu quero terminar dizendo isso o colo da mamãe o sorriso da vovó os olhos dos meus amigos e a luta das marias mains marielis e maleis dos oprimidos do povo preto das mulheres dos indígenas ah Brasil chegou a vez de ouvir as marias mains marielis maleis é isso vovó Ruth mamãe Glau seus quatro amigos marias mains marielis e maleis é sobre isso nosso amor não é sentimento nosso amor é ética revolucionária padre Júlio agora o senhor por favor obrigada monja eu queria pedir alô isso primeiro agradecer muito a alegria de estar aqui e de estar com uma amiga que me pacifica faz muito tempo em momentos muito conflitivos da vida e da luta social a gente tem uma monja no Brasil é a nossa monja que nos pacifica e nos tonifica para continuar a lutar estar com o pastor Henrique é tão bom hoje eu falei que nós estávamos gravando lá um podcast e eu disse eu gosto de ouvir o pastor Henrique porque assim eu me sinto confirmado e aí ele me ajuda a pensar que eu não estou tão errado ou se tiver eu não estou sozinho e agora ele é o deputado federal do Brasil eu gostei muito de como a edição do livro traz em cada capítulo alguns lembretes pinça algumas partes e eu gostaria de comentar na parte que coube a mim agradecer o Ghost Reiter que me ajudou e que diz aqui o amor nos educa no sentido de nos ajudar a valorizar a dimensão da intimidade pessoal daquele que amamos o amor não é título de propriedade nós não somos donos das pessoas que amamos o amor sempre é liberdade e eu lembro muito nesse sentido de uma adolescente da casa vida que faleceu com 16 anos além do HIV ela abriu uma crise de lupus e faleceu muito repentinamente com 16 anos e um dia eu disse para ela para Jurema eu disse para ela tem coisas que a gente diz para todo mundo tem coisas que a gente só diz para quem ama e tem coisas que a gente não diz para ninguém então o amor também esse respeito a intimidade o respeito de não querer violentar a consciência das pessoas de comprar a consciência das pessoas o amor é respeitoso é tolerante é plural o amor não é título de propriedade eu não sou dono das pessoas que eu amo e as pessoas devem ser bem poucas que me amam também não são minhas donas até fiquei surpreso domingo na missa das seis estava muito cansado estou vivendo um tempo de muitas tensões e na hora da humilha eu estava sentado falando com o povo refletindo de uma maneira até participativa dialogal o texto do evangelho e passou um irmão em situação de rua na frente da porta da igreja e gritou lá da rua padre Júlio eu te amo eu falei puxa vida que recado que Deus me mandou e ele podia dizer qualquer outra coisa ou não dizer nada e ele disse isso e aqui no outro na outra página que tem um chamamento diz o amor tem uma concretude é impossível falar dele somente como algo ideal como um amor estratosférico nós não podemos perder a concretude do amor e o amor tem que ter uma verificação histórica não é possível dizer que ama e ser negacionista não é possível dizer que ama e matar o povo de fome não é possível dizer que há amor num país que mata a juventude negra e não é possível existir amor quando há tanto feminicídio fome miséria e injustiça e orçamento secreto isso não é amor isso é maldade isso é deliberadamente negação do amor negação do outro e nós não podemos aceitar o amor é concretudo o amor é luta é resistência é persistência é insistência o amor é insistente como nós ouvimos neste domingo a carta de de Paulo a Timóteo que diz fale inoportunamente fale inoportunamente também o amor não quer agradar o amor quer amar o amor não é para fazer média o amor não é para seduzir o amor nos conduz e nos conduz por caminhos alguns que nós não conhecemos que são as consequências do amor o amor tem consequências sempre quando eu testemunho casamentos em 37 anos de ministério eu já presenciei mais de 5 mil casamentos eu sempre digo para os casais para os noivos por amor vocês vão sorrir mas também vão chorar o amor não nos faz só sorrir também nos faz chorar e o amor também tem sua dor não existe amor sem dor a todo amor comporta também uma dor e na outra página aqui diz o que eu tentei sintetizar a partir da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti como foi dito o amor é para todos e nós aprendemos no cristianismo de que temos que amar os inimigos e amar o tirano e aí eu coloco aqui amar o tirano é tirar da mão dele a tirania isso é amar o tirano tirar da mão dele a tirania não é concordar com a tirania nem ficar em silêncio diante da tirania mas é tirar da mão dele a tirania por isso o amor é luta o amor é conflito é compromisso é exigência o amor é mudança eu sempre comento na comunidade tem pessoas que dizem eu sou assim não mudo mais isso não é amor o amor é eu te amo por isso eu sou capaz de mudar o amor ele é contextualizado o que é amar hoje nesta cidade neste ano neste momento nesta época o que é testemunhar o amor neste momento amor aos pobres aos fracos aos indefesos amor aos irmãos em situação de rua amor aqueles que estão completamente descartados o amor é um compromisso é um conflito é uma luta e aqui diz o amor é exigente porque ele não pode ser apenas uma ideia ou uma palavra o amor tem que ser uma vida uma atitude amar é exigente porque os leva por caminhos muitas vezes desconhecidos o amor nos mostra frágeis para nos fazer fortes não na prepotência mas na coerência não é possível dizer que ama e ferir e maltratar e destruir o amor não é só um sentimento já foi dito isso aqui mas uma decisão escolha atitude que traz consigo consequências o amor tem que ser consequente exige de nós coerência quando o amor não se pode sedimentar e ampliar a desigualdade não se pode e apoiar políticas econômicas que geram a morte o amor está em muitas dimensões na dimensão pessoal interpessoal comunitária política econômica não pode existir amor numa economia que mata uma pergunta que ajuda a compreender em que chave compreendo o amor é o que julgo fazer por amor se não fosse o amor eu não continuaria a fazer isso ensina que o amor é uma escolha eu sempre pergunto na comunidade o que que vocês fazem por amor que se não fosse por amor vocês não fariam nós podemos nos perguntar o que nós fazemos por amor que se não fosse por amor nós não faríamos o amor é uma escolha escolha essa motivada pelas nossas convicções pelos nossos ideais mas também pela realidade do outro que clama por nossa presença hoje no lançamento desse livro nesse momento tão peculiar e tão denso tão tenso da nossa vida tenham coragem não desanimem eu também preciso ouvir isso para não desanimar para não perecer para não desistir lutem neste momento hoje não está em jogo escolher um ou escolher outro hoje está em jogo um marco civilizatório está em jogo a humanização da vida está em jogo ou nós vamos por um caminho de luta de resistência de consequência ou vamos entrar por um caminho de intolerância de neofascismo nós não podemos aceitar fascistas e neofascistas não podemos aceitar imposição destruição do SUS destruição das universidades destruição da vida do nosso povo vida para todos para os negros para as mulheres para os povos indígenas para todos os que são descartados o que eu digo para vocês é amem e tenham coragem e façam do amor libertar este país o que eu digo Obrigado. Obrigado. Obrigado.